No vídeo de hoje eu trago vocês pra dentro da minha cozinha E se você me acompanha no Turcozinha, provavelmente você já conhece essa parte que eu vou mostrar hoje Falando da famosa estante prateleira aberta, onde eu guardo meus potinhos Além de ser super prático, decoro a cozinha Conheci caçando pela internet e me apaixonei desde a primeira vez e comecei a pesquisar cada vez mais Há vários modelos e tipos de estante aberta como essa Tem de madeira, tem de alumínio, tem de ferro, enfim, uma infinidade de opções Essa que eu tenho foi meio que um presente Tava procurando pela Etna, apesar de que no dia que nós fomos, fomos em busca de outra coisa E daí que encontrei essa opção por lá E nesse dia tava rolando uma promoção, na época ainda da Copa do Mundo A partir de um determinado valor de compra, você ganhava meio que um cartão presente Resumo da história, o valor do cartão era exatamente o valor dessa estante R$499,00, eu nem acreditei Eu e minha esposa ficávamos perguntando mil vezes pra atender se aquilo era real Troquei pela estante, tô aqui com ela, enfim, foi de Deus A minha é de alumínio, ou ferro, não sei o certo agora Entre branco e um tom de madeira, cinco prateleiras E a ideia é distribuir os alimentos em potes De uma forma que visualmente estende prático e bonito ao mesmo tempo Acaba meio que decorando um cantinho que provavelmente ia ficar vazio Além dessa estante, nesse vídeo eu compartilho com vocês Uma mini resenha sobre o liquidificador da Oster Algumas meninas que me acompanham no Turcozinha sugeriram Então já vou aproveitar e falar sobre tudo nesse vídeo Daí o primeiro passo, montagem A gente optou por trazer pra casa e realizarmos nós mesmos a montagem Já que a gente tem um montador oficial aqui, bolinho como sempre, querendo ajudar Mas na loja eles cobram R$200,00 O frete mais a montagem Achamos desnecessário Dá uma certa confusão, mas no final dá tudo certo Bem rápido, a montagem bem simples Acompanhando o manual O Alan deu uma valorizadinha no serviço dele, né? Montado, bode Uhum Economizou R$200,00 na montagem R$200,00 na montagem Pô, isso aí Paga R$100,00 Veja só, querendo cobrar R$100,00 Mas enfim Agora a montada, eu vou mostrar pra vocês como eu organizei Antes, as medidas Ela tem R$1,50 de altura por R$60,00 de largura Deu certinho, gente Nesse único buraco que tem aqui na cozinha Eu vou começar mostrando pra vocês de baixo pra cima como eu organizei Nessa última tem uma cortininha bem bacana Que esconde a bagunça Coloco garrafa vazia, bebidas em geral Na próxima prateleira eu coloco pirex, tabuleiro, cestinho esse também da Etna Coloco pão dentro, decorativo, bem bacana Já na próxima é uma das minhas favoritas É a prateleira dos potes, rose gold, cor que eu optei Vocês vão perceber que está tudo nessa tonalidade Eu particularmente gosto bastante E esses potes são do extra Até hoje tem, gente E aí eu optei por colocar açúcar, grãos em geral E fica bem aqui a mão Esse potes vocês ajudaram a escolher É da Etna, eu coloco chá E acima tem o spot dos macarrões Essa inspiração eu peguei do espoleto Achei bem interessante E esses potes são da Lider Ela tem uma tampa que veda super bem E deixa bonito também, né? Mas é só uma inspiração, tá gente? Vocês podem botar o que quiser nas prateleiras de vocês Coloquei essa tábua de carne Que eu acho que fica bem bacana também E fica à mão Na última prateleira, fruteira Essa também rose gold da loja americana E ao lado eu coloquei o liquidificador Tudo rose gold, gente Tô seguindo essa cartela de cor com força E agora eu vou mostrar pra vocês Uma visão geral de como ficou a organização Como está hoje Provavelmente vai aparecer mais coisa Que tem mais condimento Mais produto pra entrar em potinho E agora sim Vamos falar do restaurante Do liquidificador da Austin Ele é um liquidificador bem bonito Porém simples Não tem muitas funções Aqui vocês vão ver Que tem só três velocidades Ela pode ser desligada Tanto pra esquerda Quanto pra direita Mas eu prefiro sempre voltar Pra não começar já na alta velocidade E aí aparentemente Ele é muito bonito Copo de vidro Super resistente Só ter cuidado, né gente? Pra não deixar cair Provavelmente não quebre Porque é muito resistente Tem as medidas Nas laterais do copo Tem ML E quantidade de copos Pra você retirar A lâmina é super simples Tem uma borrachinha também Que veda Não vaza nada De jeito nenhum E a lâmina, gente É bem pontua Tem que ter muito cuidado Na hora de lavar E pra vocês verem Sua atuação No nível hard Fiz um geladinho Suco De melão com morango Tudo congelado Com muito gelo Pra vocês verem Sua eficiência Eu vou deixar o volume Do liquidificador Pra vocês terem uma ideia Então diminui o volume aí E vejam o quanto Ele faz barulho Bem Não é nada demais Mas sim Faz um barulhinho Que se assemelha Com alguns liquidificadores Mas enfim Ele tem uma super potência Provavelmente Seja devido a isso E tritura gelo Faz de bolo Suco Tudo que vocês Precisarem fazer Utilizar Com ele Ele vai se sair super bem Pelo menos eu testei tudo Não tive problema E o suco sim Estava maravilhoso Infelizmente Não peguei ele na promoção Foi um pouco salgadinho Mas eu estou satisfeita Com o resultado dele Com a performance Eu tenho feito bolo Suco Vitaminas Geladinho E ele se comporta super bem Tirando a questão do barulho Que ele é bem barulhento Porém Pelo que eu pesquisei As lâminas super resistentes E de inox Se eu não me engano Ajudam pra que ele Transmita esse barulho Mas também não é nada demais E espero que tenham gostado De conferir aqui O meu novo cantinho Essa estantezinha Super funcional Ótima opção Principalmente se você Quer deixar as coisas Mais organizadas à mão Acho que essa é a ideia principal E uma das coisas que mais Me chamou a atenção De querer ter um tipo de estante Como essa Espero que vocês tenham gostado E não se esqueça Deixa aqui o seu gostei O seu comentário Pra eu saber se vocês gostam Desse tipo de vídeo E voltar mais vezes Vou ficando por aqui Grande beijo Fique com Deus E a gente se vê no próximo vídeo Tchau, tchau